Na manhã desta terça-feira, seis alunos da Escola Municipal Getúlio Vargas de Nova Santa Rosa participaram da Mostra Brasileira de Foguetes, o MOBFOG. A atividade é uma olimpíada inteiramente experimental, que consiste em construir e lançar obliquamente foguetes a partir de uma base de lançamento o mais distante possível. Foguetes de bases de lançamentos construídos por alunos individualmente ou equipe de até três componentes. No município, o lançamento foi realizado no Parque de Exposições Joia do Oeste pelos alunos Clara Vitória Vieira Cândido, do primeiro ano C, Matias Fenner da Silva, do segundo ano B, Igor Rafael Conners, do terceiro ano B, Davi Oland, do terceiro ano B, Emanuel Rosig, do terceiro ano D, e Vitor Joaquim Vieira Cândido, do quarto ano A. Além da atividade prática, na sexta-feira, dia 19, os alunos também farão a prova escrita da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, A OBA, a prova será única e exclusivamente realizada na forma presencial, dentro da escola, sob supervisão dos professores aplicadores das provas. A OBA e a MOBFOG são eventos abertos à participação das escolas públicas ou privadas, urbanas ou rurais, sem exigência de número mínimo ou máximo de alunos, os quais devem, preferencialmente, participar voluntariamente. A reportagem do portal Nova Santa Rosa conversou com a diretora da escola municipal, Getúlio Vargas de Nova Santa Rosa, a professora Neiva. Bom dia. Bom dia. Estamos aqui hoje, a escola está participando da Mostra Brasileira de Foguetes. A gente divulga para os pais e os pais têm que mostrar interesse. Então, a inscrição a gente organiza e a produção do foguete, a produção do lançador, é independente dos pais. Então, esse é o objetivo da Mostra. Os pais estão interagindo com os seus filhos para que eles possam participar. A escola tem a finalidade de registrar e ter os registros oficiais, né? Para não ter ninguém se lesionado. Quantos alunos participam aqui hoje? Hoje nós temos seis alunos participando. E essa é uma prova em nível nacional? Isso, é nível nacional. As escolas que têm interesse participam e depois aí têm a oportunidade de receber medalhas, é isso? Isso. Aí a classificação, ano passado a nossa escola ganhou uma medalha, esse ano. Pelo que a gente está vendo aqui, eu acho que vai surgir mais medalhas, mas isso é nível nacional, né? Então, a escola divulga, os pais mostram o interesse, então, né? Porque é tudo independente, eles têm que produzir. Então, a gente só ajuda nos trâmites legais. Então, agora está acontecendo a Mostra Brasileira de Foguetes. E na sexta-feira, os alunos que se inscreveram para a Mostra de Foguetes vai ter que também fazer a prova da OBA, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia. É uma prova de questões e tal, notas, né? Que daí a gente vai avaliar eles também e lança no sistema e aí depois, no final, no próximo semestre, vem o resultado. Quem falou também com a reportagem do portal foi o pai de um aluno, o Paulo da Silva, que estava auxiliando a MobFog. Sim, esse é um evento realizado a nível de Brasil, que está dentro da OBA, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia. E dentro dessa Olimpíada tem a MobFog, que é a Mostra Brasileira de Foguetes. Então, no ano passado, a Escola Getúlio Vargas participou pela primeira vez e foram mais de 187 mil lançamentos em todo o Brasil, envolvendo, no caso, todos os níveis de foguetes. E a nossa escola, no ano passado, participou lançando o nível 1 e foram distribuídas 17 mil medalhas para todo o país. E a nossa escola, então, conseguiu ganhar uma medalha. Então, esse ano, a gente teve a adesão de mais alunos e, esse ano, nós temos, pela primeira vez, também o lançamento do foguete de nível 2. Então, esperamos que, esse ano, a gente consiga mais medalhas para a nossa escola. E que, cada vez, a gente consiga motivar as crianças, porque isso envolve vários dias na confecção dos foguetes, na preparação dos mesos. Aí, o pai tem que ajudar, os pais ajudam as crianças a fazerem os foguetes. Só que, no dia do lançamento, é a criança que faz o lançamento, toda ela sozinha, né? Somente com o auxílio aí, com questão de segurança. E é muito bom, porque é uma maneira também de unir as famílias em prol de uma atividade saudável. Legal. Qual é a diferença? Você estava falando do nível 1 e do nível 2 de foguete. Qual é a diferença entre os dois? Então, o nível 1, 2 e 3, a diferença está na fabricação do foguete. E também na maneira do lançamento. Até no passado, o lançamento do nível 1, ele era feito através de um canudinho refrigerante, dentro de outro mais grosso. E o lançamento era feito com impulsão do ar pela boca. A partir desse ano, então, a Mob, a Mob Fog, ela indicou usar a base de lançamento, que é essa, como vocês podem ver aí, né? Ela indicou essa base para lançar também os foguetes de nível 1, para que tivesse um alcance maior, para ter maior facilidade em conquistar medalhas, né? Então, a diferença é a construção dos foguetes. Aqui, vários pais, assim como vocês, estão acompanhando os seus filhos. São três tentativas. As duas tentativas maiores são anotadas e aí são enviadas para a central, lá para a equipe, para fazer aí, então, a premiação. É isso? Isso. Todos os lançamentos, depois, né, aí o responsável da escola, ele faz o lançamento no sistema e vai para a central, então. E aí, via sistema, depois, lá, a gente vai acompanhando e, a princípio, no dia 30 de junho, sai o resultado final, então. Lembrando que, agora, dia 19, os alunos, eles têm uma prova escrita. Então, todos os alunos que estão hoje lançando o foguete, eles têm a prova escrita na sexta-feira, dia 19. Ano passado, faltou poucos pontos para a nossa escola também conseguir medalhas na prova escrita. Os nossos alunos foram muito bem. Se fossem nos anos anteriores, eles teriam atingido, ganhado medalhas. Mas, ano passado, a nota de corte foi elevada. Então, eles acabaram ficando fora. Nós temos esperança que, esse ano, se continuar a nota de corte, né, de lançamento, como ano passado, que nossos alunos conquistem medalhas esse ano também. Vamos ter esperança, né? Maravilha! Está aqui as palavras do Paulo da Silva, então. O pai que está acompanhando o seu filho, você ajudou na fabricação do foguete do seu filho? Orientamos ele como ele teria que fazer. Então, ele foi fazendo sozinho, entre o que a gente fez, foi testando ao longo dos meses, né, a distância do foguete. Maravilha! Parabéns, então. Obrigado pela participação aí no portal. Obrigado! 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 Obrigado!